Brotamos lá na baixada e o clima tá muito bom Tem mina na areia da praia e mina no calçadão Vou chamar uma novinha pra montar no meiotão O Alassi vai chamar ela pra montar no meiotão Mas pra subir na minha garupa vai ter que mostrar o bundão Pra subir na minha meiota vai ter que mostrar o bundão Então vai mostrando a bunda aí do calçadão Porque pra subir na garupa vai ter que mostrar o bundão Pra subir na minha meiota vai ter que mostrar o bundão Então vai mostrando a bunda aí do calçadão Porque pra subir na garupa vai ter que mostrar o bundão DJ Vitor deu o papo que é ser hit de verão NK já deu o papo que é ser hit de verão Quero ver toda solteira batendo com a bunda no chão Quero ver toda solteira batendo com a bunda no chão Vai desce deslizando, tá que teca no calçadão Vai desce deslizando, tá que teca no calçadão Então mulher se prepara, começa se movimentando O piru tá entrando, o piru tá entrando, tá ligado? Faz esse bagulho Então mulher tu se concentrar, vai se movimentando Piru tá entrando, 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 piru tá entrando Olha nós de novo aí, mas agora pode copiar Porque o Alacenecal é o Cria É o DJ Vitor, é o Cria que vocês copiam Brotamos lá na baixada e o clima tá muito bom Tem mina na areia da praia e mina no calçadão Vou chamar uma novinha pra montar no meiotão O Alacene vai chamar ela pra montar no meiotão Mas pra subir na minha garupa vai ter que mostrar o bundão Pra subir na minha meiota vai ter que mostrar o bundão Então vai mostrando a bunda aí do calçadão Porque pra subir na garupa vai ter que mostrar o bundão Pra subir na minha meiota vai ter que mostrar o bundão Então vai mostrando a bunda aí do calçadão Porque pra subir na garupa vai ter que mostrar o bundão DJ Vitor deu o papo que é ser hit de verão NK já deu o papo que é ser hit de verão Quero ver toda solteira batendo com a bunda no chão Quero ver toda solteira batendo com a bunda no chão Vai, desce, deslizando, cateca no calçadão Vai, desce, deslizando, cateca no calçadão E Niba deu o papo que é ser hit de verão E Niba deu o papo que é ser hit de verão Desce, cateca batendo com a bunda no chão Vai, desce, deslizando, cateca no calçadão Vai, desce, deslizando, cateca no calçadão Então mulher, se prepara, começa a se movimentando Piru tá entrando, piru tá entrando, piru tá entrando Piru tá entrando, piru tá entrando, piru tá entrando Tá ligado? Faz esse bagulho Então mulher, tu se concentra, vai se movimentando Piru tá entrando, piru tá entrando 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 Olha nós de novo aí Mas agora pode copiar Porque o Alacenecal é o Cria É o DJ Vitor É o Cria que vocês copia Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL